Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora Quisera saber agora Se esqueceste, se esqueceste Se esqueceste o juramento Quem sabe se és constante Se ainda é meu teu pensamento Minha alma toda devora Da saudade e agrotormento Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora Se esqueceste, esqueceste o juramento Quem sabe se és constante Se ainda é meu teu pensamento Minha alma toda devora Da saudade e agrotormento Vivendo de ti ausente Ai meu Deus, ai meu Deus Que amargo pranto Vivendo de ti ausente Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Que amargo pranto Suspiros, angústias, glores Suspiros, angústias, glores São as vozes 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 Do meu canto Quem sabe Pomba inocente Sim, também te corre o pranto Minha alma cheia de amores Minha alma cheia de amores Te entreguei já neste canto Vivendo de ti ausente Ai meu Deus, ai meu Deus Que amargo pranto Suspiros, angústias, glores São as vozes São as vozes Do meu canto Quem sabe Quem sabe Pomba inocente Se também te corre o pranto Minha alma cheia de amores Te entreguei já neste canto Minha alma cheia de amores Minha alma cheia de amores Minha alma cheia de amores Minha alma cheia de amores